Música Bem vindos a mais um Chapéu do Pré Especial No programa de hoje eu quero aproveitar um lançamento, ou pelo menos anúncio de pré-venda Bastante recente, que deve ocorrer lá para meados de agosto ou até setembro Eu estou falando de Superman American Alien, ou como vai ser conhecido aqui no Brasil Ou alienígena americano Esse aqui é o encadernado em inglês que eu comprei, não lembro se no final do ano passado ou no começo desse ano E aqui vai ser a capa brasileira É uma capa bem bonita e interessante A versão brasileira vai ser em capa dura E está meio carinha lá, nos setenta e tantos reais Mas é um preço, é o novo patamar de preço atual Não é bom, mas enfim, é o que a gente tem Espero que torcer para baixar é difícil Mas vale a pena comprar, eu achei a história bem envolvente, bem interessante E em promoções que sempre acontecem, de vez em quando acontecem pelo menos Acho que vale a pena Esse lançamento está meio atrasado, a história de 2016 São sete, saiu inicialmente como uma minissérie em sete partes Cada parte dela, na verdade, é um conto de um período da vida do Clark E onde a gente acompanha uma trajetória de crescimento De histórias não contadas No meio de... correspondendo a qualquer cronologia do Superman Ela não é focada em 952 Ou numa história da crise nas infinitas terras Ela trabalha com elementos de todos esses... De todas essas cronologias E assim por passar em momentos cronológicos distintos E meio que desligado da cronologia Embora obedecendo grande... em grande parte os cânones do Superman A gente vai ver algumas pequenas diferenças E uma das maiores é a ligação dele com a cidade de Smallville Parece que grande parte de Smallville Pelo menos as pessoas mais influentes e as pessoas mais próximas do Clark Sabem da identidade dele E tem ele como um ídolo regional Do local É uma relação diferente que eu não tinha visto antes E é bem interessante como os habitantes da cidade Acabam protegendo a sua personalidade super poderosa Sem saber quais são as dimensões dos poderes dele Outra coisa interessante é o primeiro encontro do Clark e o Batman É justamente numa história desenhada pelo Jay Lee Onde o Clark ainda como jornalista amador Um estudante dos últimos anos da faculdade Ele acaba sem querer entrevistando o Oliver Queen e o Lex Luthor E aí na volta comemorando pra caramba Quem aparece na casa dele é o Batman Puto da vida porque o Clark foi confundido como Bruce Wayne Já num tempo... na edição anterior dessa minissérie E agora eles se confrontam Só que tipo... é o Superman Olha só... o Batman Pega ele de surpresa e depois é pego de surpresa De forma extremamente violenta E é assim que eles conhecem a identidade secreta um do outro Nesse... por causa desse motivo Da forma que ele tira a roupa do... de morcego do Batman O Clark acaba se transformando num herói de Metrópolis E utilizando essa roupa preta na sua própria indumentária São coisas pequenas Que eu sei que não vão participar da cronologia E nem devem Mas elas formam uma cronologia própria Uma história própria Bem interessante E bem... bem coesa E um desenvolvimento natural Dentro dessas sete edições Que estão compiladas aqui nesse... encadernado Bem, cada capítulo então é apresentado de uma forma completamente diferente Com artistas diferentes Que vão imprimir qualidades diversas E até fazer referências Ou tentando emular alguns gêneros narrativos diferentes a cada edição Então a gente vem desde o desenho mais cartunizado De quando ele ainda é uma criança Essa arte é do Nick Dragota A gente tem uma bela composição aqui Mas... é... não digo realista Mas um trabalho de luzes bem interessante Que é o Franz Manapoul Depois tem um traço bem carregado Da adolescência do Clark Em Metrópolis... em Pequenópolis É a primeira vez que ele vai enfrentar um caso policial Bem violento que ocorre Na cidadezinha de interior E aqui a gente tem um traço que lembra As histórias da Vertigo, por exemplo Esse aqui quem desenha é o Tommy Edwards E a história termina com uma coisa extremamente estilizada Mas com um trabalho de narrativa gráfica Cinético, cinematográfico Com o traço do Jock E outros artistas que estão no meio Imprimindo gêneros diferentes E ritmos diferentes Para a história Correspondendo cada um A uma forma... A um conto diferente na vida Do Clark Que o Max Lentz Ele quer contar Então... São histórias São histórias Bem interessantes Que criam o seu próprio universo A cada final De edição A gente encontra Ou um super vilão Ou alguma reflexão Do próprio Clark Aqui é o Apocalipse, claro Esses vilões não necessariamente vão aparecer Nessas histórias Mas é um anúncio Do que está por vir No futuro Do próprio personagem Mas uma das... Aparições mais interessantes É do... Mixes Pitlick Aqui ele conversa Ele faz um diálogo Com o leitor Questiona justamente O que que é a realidade E ele se coloca Como mais real Do que o próprio leitor Porque embora ele seja fictício A criação da mente de alguém Ele imprime uma voz Dentro da cabeça dos leitores Assim como ele... Ele acaba sendo conhecido Por muito mais pessoas Do que o... Cada leitor Ele tem de amizade Ou tem de pessoas Que ele entra em contato Pela vida Inclusive ele é mais velho Ele foi criado nos anos 50 E provavelmente ele vai perdurar Por muito mais tempo Do que qualquer... Do que qualquer um que está lendo ele Então o que que é real? O que que torna uma coisa real e outra imaginária? Esse questionamento foi bem interessante Que o Mixes Pitlick promoveu E eu gostei... Eu gostei bastante É interessante e ao mesmo tempo que é surreal E talvez até bizarro Mas toda essa história Essas histórias Essas histórias Esses contos Eles são... Bastante envolventes Assim... Acho que o Max Landis Ele consegue... Extrair boa parte da essência do Clark Kent E dos personagens Que fazem esse elenco de apoio Seja em Smallville Seja em Metrópolis Mas toda a vida dele É permeada por diversos personagens humanos Que são... De certa forma Até mais importantes Que o próprio Superman São os personagens humanos Que trazem humanidade E que compõem esse super-herói Que às vezes é muito mais humanizado Que os próprios... Super-heróis humanos Como o Batman Que se isola completamente na sua caverna Ou o Oliver Queen Que é aquele exímio arqueiro Mega rico e tal Inclusive tem uma participação especial Do Oliver Queen Não como arqueiro verde Aparece o Lex Luthor Tem alguns vilões O Batman Eu já falei que aparece Mas tem o Exterminador Os Lanternas Verdes E outros... E o Lobo Tem uma participação especial do Lobo Bem legal A última edição É um embate Do Superman com o Lobo Diversas roupas Bem... É uma bela de uma homenagem Que embora não tenha sido feita Para os 80 anos do Superman Que é... Ele faz... Ele está fazendo 80 anos esse ano Desde a criação dele Desde a criação dele em 1938 Mas... Trazer essa obra para o Brasil Nessa época É bem interessante Faz parte... Acho que a gente pode encaixar Como uma das comemorações Estão bem fraquinhas Tanto nos Estados Unidos Quanto no Brasil No entanto é bom falar Que embora esse roteirista seja muito bom Ele nos passa os medos Os questionamentos A gente sofre com as derrotas E vibra com as... As descobertas que o Clark faz O Max Landis Ele... Ele é um roteirista que está... Trabalha em Hollywood Ele trabalha como diretor também Como produtor Diversos filmes, séries E programas Lá em Los Angeles Mas... Ele está bastante envolvido Com várias... Denúncias e escândalos de abuso sexual Bem como... Diversos depoimentos... Sexistas... Misóginos... Bem... Bem foda Bem preocupante Bem... Bem escroto da parte do cara E isso acabou... Eclipsando um pouco O lançamento da história Do Superman American Alien Ele teve uma crítica muito boa Mas a partir do momento Que vários... Escândalos surgiram O Max Landis Foi colocado para escanteio Ele tem que ser... Perseguido... Perseguido pelas perseguições que ele faz Não é uma coisa qualquer Ele está sendo escroto Ele está abusando Do poder que ele tem Como diretor Como roteirista Como uma pessoa influente em Hollywood E... Como um homem dentro de um mundo machista Onde a gente vive Mas ainda assim a obra dele É... É bastante sensível Essa Superman American Alien E... Eu acho que... Quem gosta do Superman É... Vale a pena... Comprar a revista Eu sei que ela está cara Mas... Vez ou outra Aparece alguma promoção E dentro de promoções Eu acho que pagando lá Pelos seus 40 reais É um preço bastante acessível Ou pelo menos É um valor Bem... Aceitável Para essa revista Com... Que tem 7 edições São mais de 200 páginas Sobre... As histórias... Não contadas... Do Superman Bem... Superman American Alien Como eu disse Está em pré-venda Está na Saraiva Provavelmente Quando esse vídeo for ao ar Também já vai estar Na... Amazon Então... Curtam... Compartilhem... É... Comentem O que vocês acharam Dessa história Comentem também Sobre o autor A gente conversa Aqui nos comentários Curtam também O Chapéu do Presto Lá no Facebook É uma outra forma Da gente conversar E da gente Divulgar os vídeos Espero que tenham gostado E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos